Olá, meu nome é Luciana Paixão, eu sou arquiteta, fundadora do portal de cursos para a arquitetura A Arquiteta. Com experiência e mais de uma década no escritório de arquitetura, criamos o portal com um único objetivo. Temos para você uma referência quando o assunto for cursos complementares para as faculdades de arquitetura, engenharia civil, design de interiores e as carreiras da área da construção civil como um todo. E atualmente contamos com mais de 20 mil alunos inscritos. O curso de AutoCAD foi criado pensando na necessidade do aluno durante a elaboração de um projeto estudantil e para o profissional que necessita melhorar suas habilidades no programa. No final deste curso, você será capaz de realizar desenhos em 2D e 3D, incluindo aulas de projetos de prefeitura, com todas as etapas de criação e aprovação de um projeto legal. Nossos cursos são destinados inicialmente aos estudantes que nunca tiveram contato ou quaisquer um desses programas. Desde os primeiros passos até os módulos mais avançados, com foco prático, voltado para o mercado. Desenvolvemos esses cursos para os estudantes e profissionais de arquitetura que procuram ou precisam se atualizar, aprendendo rapidamente, com segurança e qualidade, as ferramentas obrigatórias necessárias em nossa área. Mas que, infelizmente, têm pouco tempo para ingressar em um curso presencial. Ou ainda, desejam complementar o que deveria ter sido ensinado na sala de aula. Aguardo você para fazer parte da nossa grande sala de aula. Obrigada e bons estudos! Obrigada e bons estudos!